Pega por aqui, vamos começar. Quatro gols nesse confronto, dois na final da Supercopa, um na final da Libertadores e esse agora. Qual é o seu segredo para seguir sendo cada vez mais decisivo pelo Palmeiras, principalmente contra o Flamengo? Cara, não sei. Eu acho que eu treino e durante os jogos eu procuro só repetir aquilo que eu fiz no treino. Todo jogo eu quero fazer gol, todo jogo eu quero marcar, mas contra o Flamengo tem entrado os gols, eu fico feliz e espero continuar fazendo gols também. O Veiga, em muitos momentos a torcida gritou e mandou aquele recado para o Tite, Tite Lindão, o Veiga é seleção. Você ainda trabalha com a possibilidade de disputar a Copa no Catar? Cara, eu trabalho todo dia pensando primeiro no Palmeiras, no próximo treino, no próximo jogo. Nunca escondido o meu desejo de ir para a seleção. Sim, eu falo a gente porque há muitas pessoas envolvidas, mas tem esperança ainda de eu ir para a seleção. Enfim, mas é me concentrar só naquilo que eu controlo. Hoje era o jogo contra o Flamengo, depois é o treino, outros jogos. E uma convocação ou não vai ser consequência do que eu vou fazer aqui no Palmeiras. Veiga, sabendo que a escalação do Flamengo surpreendeu vocês, e a segunda pergunta seria o seguinte, o resultado, foi um gosto de vitória para o Flamengo? Cara, a escalação é difícil, porque tem jogo também no meio da semana. A gente imaginava algumas alterações, não sei. Mas é isso, quando a gente joga, a gente joga contra o Flamengo, independente de quem vai jogar ou não. Sempre tem jogadores muito bons, você pega o time deles que jogou hoje, jogadores que realmente são muito bons. Eu acho que é isso, a gente fazer o nosso melhor sempre e continuar vencendo, ganhando jogos. E sobre essa questão de vitória, a gente não é um time que se contenta com as coisas, a gente sempre quer mais. Mas pelo jogo, pelas circunstâncias, eu acho que tem valores nesse ponto. Veiga, queria que você falasse a respeito desse mês de agosto, a maratona de jogos, classificação na Libertadores, vitória num derby, hoje esse empate contra o Flamengo ainda tem uma vitória importante contra o Goiás, que colocou o Palmeiras ainda mais forte na disputa do título brasileiro. Como que o Palmeiras está passando por esse mês de agosto, que pelo calendário era muito complicado por causa dos adversários e agora tem Fluminense e mais um jogo de Libertadores contra o Atlético-Parnense ainda esse mês? A gente sabia que esse mês ia ser um mês difícil, pelos confrontos, pelos jogos, mas é isso, a gente tem se preparado, treinado, se dedicado, enfim, e da mesma forma que é difícil jogar contra esses times, da parte deles também é difícil jogar contra nós. Mas eu acho que fazer só aquilo que o Abel pede, treinar, ser positivo em todo o tempo, que as coisas vão continuar acontecendo. A gente sabe, né, Veiga, que o atleta de alto rendimento, ele está suscetível a lesões, não tem jeito, né? Queria saber de você, como é que foi esse período de lesão que você teve, a própria Covid, quanto que você quebrou na sua sequência da temporada, até readquirir de novo, como é que você vê essa passagem? Cara, eu nunca tive uma lesão muscular, foi a primeira, né, nunca fui um cara que me machuquei, nunca tive lesão nenhuma e essa foi a primeira. Normal que quando a gente volta de uma lesão assim, a gente fica com algum receio de fazer alguns movimentos, mas depois eu fui readquirindo essa confiança de fazer certos movimentos, né, e é isso, estou mais feliz que o Palmeiras, mesmo nesse tempo aí, continuou ganhando, continuou vencendo, então tem que valorizar isso, o Palmeiras. Veiga, foi um duelo a parte, Thiago Maia e Rafael Veiga na partida de hoje? Cara, o Abel fala que antes de ser 11 para 11, né, é 1 para 1 e a gente tem que ganhar os duelos. Ele é um excelente jogador, a gente ali no jogo em alguns momentos falava algumas coisas, né, mas é isso, eu gosto de jogar contra os melhores, os melhores volantes, porque isso me faz crescer. Queria que você falasse também do lance do gol, né, porque você fez um golaço que foi anulado por impedimento e depois consegue marcar também mais um belíssimo gol que decretou esse empate a favor do Palmeiras. É, eu estava com isso na cabeça ali desde o primeiro tempo, de receber uma bola, girar e bater, né, porque o Thiago Maia estava jogando um pouquinho na minha frente, eu estava me concentrando nessa uma bola, para girar e chutar no gol. Ali parecia ainda estar um pouco meio desequilibrado para chutar, mas é isso, no futebol, principalmente no último terço, é assumir risco, né, porque a gente lá da frente tem que fazer coisa diferente, tem que dar passe, tem que finalizar, então fui feliz no gol.